é isso aí vamos lá já com o projeto aberto aqui ó só lembrando aí que o sample eu vou passar no ad gravações aqui mesmo entendeu agora a mixagem vou passar no meu segundo canal viu que é o ad mix tá um misturar muito né os conteúdos acontecendo muito no meu canal tá um mixagem e só o sample entendeu que eu vou fazer isso é só o sample o ad gravações e mixagem pro guinho tudo sobre gravações vou deixar no ad mix né e aqui ó eu vou soltar a batera né eu fiz a mensagem da batera vou soltar aqui ó do Gabriel Diniz também no finalzinho para mudar direitos atorais da voz do Gabriel aqui tá aqui só para vocês ouvirem no seu abraço no seu abraço no seu abraço no vamos lá vamos soltar aqui ó fiz o mesmo solo né no final ó sem a voz vou soltar aqui é isso aí agora vou deixar só bateria vai dizer que que não é a bateria é isso aí agora vou deixar só bateria ó só bateria no contact agora aí ó só a caixa bom qualquer uma pisadinha aí nem tem não ela vai fazer eu quiser então tá o印 ayudando se aprestar tudo assim como vem para mim aí não tem não tem não tem não tem não tem mas fracass bank e se compreenda ele aí e eu vc adiantado ele e eu meığınlas minha irmã você vai a ele ela não tem nem eu pedi não há e aí ó e e aí e aí e aí e aí kinds não tem 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 trente e aí e aí e aí e aí e aí e aí aí e aí e aí e aí e aí e aíństou eu achei eu salary a karena e aí e aí n Contin text vamos lá É isso aí galera É isso aí